Agora você fica com mais uma dica de leitura com uma obra da literatura paraibana deixada pelo professor José Mário. A nossa dica de leitura hoje vai para o livro O Direito em Vidas Secas. Ensaio escrito pelo doutor Eitel Santiago, membro da Academia Paraibana de Letras, procurador federal, um grande intelectual paraibano. O Engel Santos, um crítico goiano, costumava dizer que, dentre todas as artes existentes, aquela que revela de maneira mais aprofundada o ser humano é a literatura. E isso em decorrência do caráter inter e transdisciplinar da literatura. A literatura revela o homem do ponto de vista histórico, político, filosófico, religioso, estético, econômico, social, geográfico e também jurídico. E já de algum tempo, esta parte tem se multiplicado os estudos que estão focando nas relações que há e que podem ocorrer entre a literatura e o direito. E é justamente tentando compreender essas interfaces literatura e direito que o doutor Eitel Santiago intentou construir a sua reflexão neste livro, tendo como objeto de estudo Vidas Secas, clássico romance de Graciliano Ramos. Todos nos lembramos que Vidas Secas, o romance, gira em torno daquela família de retirantes. Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, cachorra-baleia. E o ponto nevrálgico do estudo do doutor Eitel Santiago é mostrar como havia um profundo e lamentável descompasso entre aquilo que a carta magna, a carta magna constitucional preconizava em relação aos direitos humanos e aquilo que efetivamente era vivido por aquela família. Ele discute concepções do direito a partir da ótica do positivismo, concepções do direito a partir da ótica do sociologismo, até chegar a uma concepção tridimensional do direito. Aquela em que o jurista não perde de vista a norma e o fato, mas amplifica a sua visão para que o direito que busca fundamentalmente o atingimento da justiça cumpra cabalmente o seu objetivo. A literatura, os escritores e as justificativas para a reedição do ensaio. Para criar um bom texto, o autor precisa valer-se da imaginação, familiarizar-se com o idioma, aprender suas regras, desvendar o sentido das palavras, acautelar-se com o propósito de produzir uma obra singular e de conteúdo que possa ser absorvida prazerosamente por quem a acesse. O direito em vidas secas, uma homenagem a Graciliano Ramos, de autoria do Procurador Federal, do Professor Universitário e do Acadêmico Eitel Santiago, é a minha dica de leitura para você no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto